O Governo de Ontário vai reduzir a elegibilidade para a terceira vacina contra a Covid-19 para qualquer pessoa com 50 ou mais anos, de modo a incluir um grupo mais amplo de pessoas imunocomprometidas. O Delegado de Saúde Provincial, Kieran Moore, disse em conferência de imprensa na tarde de quinta-feira que a partir de 13 de dezembro, qualquer pessoa com 50 ou mais anos que tenha recebido a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há pelo menos seis meses, poderá marcar uma terceira consulta. Moore disse que as clínicas de vacinação, farmácias, hospitais e consultórios médicos da província têm capacidade e abastecimento suficiente de vacinas para administrar a terceira injeção para aqueles com 50 ou mais anos, mas não para toda a população adulta neste momento. Além disso, as autoridades provinciais informaram que uma maior expansão de elegibilidade virá no próximo ano, já a partir de janeiro. A expansão de elegibilidade para o reforço de vacinas Covid-19 para imunocomprometidos veio após o surgimento da nova variante Omicron, descoberta pela primeira vez na África do Sul na semana passada.